A qualidade, variedade, preço e simpatia praticam-se diariamente. Até a 16 de fevereiro na Gida Carnes, a temperatura a descer e a congelar os preços baixos. Ceralac, 750 gramas a 2,49 euros. Arroz à nossa loja 1 kg a 57 centimos. Detergente de chá ou líquido 92 doses a 7,49 euros. Pão de forma pão rico, 775 gramas receita económica a 99 centimos. Sonosol brilhante, 1,1 litros a 2,29 euros. Coca-Cola, 0 litro e meio a 99 centimos. Gida Carnes Supermercados, a confiança de ter sempre mais qualidade. Gida Carnes Supermercados é assim, é tudo mais barato. Estamos em Braga e Amor Vila Verde. Guarde o seu clássico em lugar seguro, no Parque de Estacionamento Souto Maior, em Braga. Aluguer de lugares de estacionamento em piso exclusivo para carros clássicos. Bons preços para quantidades. Piso fechado com acesso de comando exclusivo para os proprietários dos automóveis. Espaço vigiado com rede CCTV. 230 lugares disponíveis. Saiba mais ligando 253-612-883 ou 968-097-845. Braga Bars. Existe para o servir. Uma organização de Braga para o país ao seu serviço. A festa dos 40 anos do Pingo Doce continua em grande. Esta semana aproveite 40 grandes produtos com super descontos. Por exemplo, poupe 60% ou mais em todos os detergentes líquidos para a máquina da roupa. E ainda, poupe 55% em bolachas recheadas Aurel. Embalagem de 440 gramas com 10 saquetas fica só a 1,75 euro. Porque, opá, é a nossa festa. Consulte as condições na loja ou em pingdoce.pt A rádio permite ao ouvinte conhecer a atualidade sem sair de casa. Durante uma viagem, no carro ou no trabalho. E tudo isto com mais rapidez do que qualquer motor meio. Antena Minho, as notícias de hoje. Este programa tem o patrocínio de Fevereiro é o mês do amor. O mês do romance. E por isso, o mês de estar em forma. Em Fevereiro, treine no Aquafit com 100% de desconto. Venha até o Aquafit, no Centro de Negócios em Sequeira, Braga. Ligue o 253-674-291 ou vá até aquafit.pt Doutra, Arte da Madeira Porque adoramos criar, conhece o que queremos para si. Doutra, mobiliário contemporâneo, clássico rústico, cozinhas, carpintaria e arte sacra onde o detalhe, os elevados padrões de qualidade e a experiência adquirida permitem-nos sentir a Arte da Madeira e levá-la até si. Doutra, Arte da Madeira Travessa Ponte Padrinha nº 8 Lomás Telefone 253-010-529 ou em www.doutra.com Termoplast, películas de segurança e proteção térmica. Desde 2006 que garantimos um serviço que lhe oferece segurança, conforto, privacidade e a qualidade de vida de todos os seus clientes, tanto em casa como nas estradas. Aproveite já a grande campanha de promoção que temos para lhe oferecer. 30% em películas e 50% no restante da loja. Termoplast, esclareça as suas dúvidas, conheça as nossas instalações e solicite um orçamento sem qualquer compromisso. Termoplast, a sua segurança, o seu conforto, o nosso sucesso. Visite-nos na Estrada Nacional 101, nº 77, em Nogueira, Braga. Ligue o 253-099-102. Recife. Desmontagem de veículos limitada. Possuímos cerca de 3 mil viaturas, 80 mil peças informatizadas e em janeiro de 2020 abrimos o nosso site com a compra de peças reutilizáveis online. Compramos qualquer tipo de veículos, recolhemos gratuitamente e emitimos certificados de destruição na UARA. Recife. Desmontagem de veículos limitada. Centro de recepção e desmantelamento de veículos em fim de vida. Em Braga. No Parque Industrial de Sobreposta. Telefone 253-690-662 e também em Viana do Castelo, Chaves e Vila Real. Fórum de Esporto. A análise do fim de semana desportivo na Rádio Antena Minho. Fórum de Esporto. Fórum de Esporto. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Fórum de Esporto. Aqui da sua Rádio Antena Minho. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Nesta edição do programa Fórum de Esporto da Rádio Antena Minho. Temos o privilégio de ter connosco o senhor vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, engenheiro Vítor Manuel Castro de Lemos, que está então aqui em estúdio na Antena Minho e que é o nosso convidado de honra desta edição do Fórum de Esporto. Falaremos também da pujança desportiva que se vive no Conselho, no distrito de Viana do Castelo, que nos últimos anos tem sido também um baluarte desportivo, não só a nível regional, produzindo talentos não só locais, como campeões nacionais e também campeões internacionais. E o desporto em Viana do Castelo também já ultrapassou fronteiras. Há, por exemplo, este ano um grande feito alcançado por um vianense que conseguiu o apuramento para os próximos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma modalidade que também é muito acarinhada em Viana do Castelo, que é precisamente a canoagem e o remo. Os desportos náuticos são um dos ex-libres do distrito e do desporto que se pratica em Viana do Castelo, mas há mais modalidades que dão cartas a nível nacional no desporto, como também o Hockey Patins, onde a Juventude de Viana é um dos grandes clubes da primeira divisão nacional do Hockey Patins português. Hockey Patins, canoagem e também atletismo. Viana do Castelo é um conselho muito rico em termos do desporto. A oportunidade então para dar as boas-vindas ao vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o engenheiro Vítor Lemos. Obrigado pela presença e pelo convite para estar aqui no nosso programa Fórum de Desporto e para falarmos um bocadinho também do que se faz na área desportiva num conselho como o Cumbia do Castelo, que é um conselho que tem apostado muito nesta vertente desportiva nos últimos anos e que tem vindo a registrar resultados desportivos, aliás de grande mérito não só a nível regional como também nacional e já com muitos campeões internacionais a dar cartas nas provas a nível europeu e mundial. Bem-vindo a ser engenheiro Vítor Lemos. Antes de mais, perguntava-lhe, Viana do Castelo é um conselho que respira desporto? Antes de mais, permitam-me, boa noite, muito obrigado pelo convite, é para nós também uma honra e um privilégio estarmos aqui na Antena Minho, uma rádio com a vossa audiência, falarmos um bocadinho daquilo que fazemos em Viana do Castelo e do que fazemos com muita paixão. De facto, Viana do Castelo definiu como política desportiva fomentar a valorização e a atividade desportiva valorizando aquilo que são os nossos recursos endógenos, estou a falar do mar, do rio, da montanha, das praias, com a estratégia que fizemos de valorização e requalificação das nossas infraestruturas e a construção de infraestruturas esportivas novas, com a implementação de projetos educativos e desportivos que também estamos a implementar, com o apoio que damos claramente às nossas associações pelo trabalho que desenvolvem no seu dia-a-dia, e eles é que são de facto os grandes obreiros do desenvolvimento desportivo que se tem conseguido em Viana do Castelo, e por fim, falar também um bocadinho da promoção de eventos, em que Viana apostou também numa série de eventos de índole mundial, europeia e nacional, por forma a cimentar, digamos, as práticas esportivas das modalidades que nós elegemos como prioritárias para o nosso concelho. O engenheiro Vítor Lemos está há 10 anos com esta pasta do desporto do município de Viana do Castelo. Ao longo desta década, de facto, o orgulho vianense, em termos desportivos, tem crescido ano após ano com formar muitos campeões em várias modalidades. Eu citei aqui algumas, desde a canoagem, ao que é patismo, às grimas, atletismo, há muitas outras modalidades. Há 20 e tal modalidades. Sabe, de facto, nós, quando assumimos a equipa municipal, nós trabalhamos sempre a equipa, temos um presidente, temos depois os vereadores, quando assumimos uma estratégia para o desporto em Viana do Castelo, assumimos-o também numa questão clara de respeito pelos atores, que estão no terreno, pelos dirigentes, pelos treinadores, pelos atletas, e é com eles que numa primeira fase nós crescemos. Não acredito em vereadores milagreiros, acredito em equipas que trabalham, que percebem a dinâmica, percebem onde estão os constrangimentos e definem estratégias. E, de facto, aquilo que nós achamos que era fundamental para Viana do Castelo era uma aposta na promoção da prática desportiva. E como é que nós chegamos à prática desportiva? Claramente utilizando os atores, claramente requalificando as infraestruturas, portanto, tornando-as mais atrativas para a prática desportiva, construindo outras, e construindo outras que não existiam. Viana do Castelo é uma cidade do Atlântico. É uma cidade que se tem que afirmar junto do Atlântico. O Atlântico é mar. E, portanto, aquilo que são hoje os desportos náuticos tem que ser para nós uma aposta estratégica. E, por isso mesmo, nós investimos, nos anos entre 2012 e 2015, cerca de 8 milhões de euros na construção de infraestruturas desportivas náuticas. E é evidente que as infraestruturas, per si, não resolvem o problema da prática desportiva. Foi preciso também lançar projetos que, de facto, levassem a que os jovens se aproximassem das atividades náuticas. E, portanto, nós lançámos projetos em idade educativa. O que é que significa isto? Significa que estes projetos foram de encontro às escolas, as escolas são parceiras dos projetos, é lá que está a massa crítica, é lá que estão os praticantes, é lá que estão os alunos, e, portanto, no fundo, nós conseguimos trazer as escolas para fora do seu habitat normal e natural e irem trabalhar as aulas de educação física nos nossos centros náuticos, nas nossas pistas de atletismo, portanto, em espaços que nós temos e que as escolas não têm e que levaram, de facto, a implementar como atividade curricular uma série de especializações desportivas. Estou a falar, desde logo, no básico, nós temos o atletismo, portanto, a introdução ao atletismo no primeiro e no segundo ano. Estou a falar da natação, ela é curricular em Viana do Castelo, portanto, no terceiro e quarto ano, todos os nossos alunos frequentam as piscinas municipais, portanto, com o apoio de transporte do município, apoio do município no ensino técnico, porque não era possível lançar as náuticas sem, de facto, ter os miúdos a saberem nadar. Nós não poderíamos levar nenhum aluno para um plano de água sem que esse aluno esteja à vontade sobre esse plano de água. Portanto, ensinar a vela, ensinar o remo, ensinar a canoagem, ensinar o surf, só sim, ele é até curricular, portanto, todos os nossos alunos, entre o quinto ano e o nono ano, e agora estamos a largar o décimo segundo, têm essa atividade, mas passam claramente primeiro pela frequência da natação. E isto, de facto, é uma forma diferente de lançar o desporto, porque o desporto, no fundo, o desporto faz-se por prática desportiva, e nós, ao alargarmos as náuticas no horizonte da oferta desportiva do Conselho de Viana do Castelo, estamos claramente a marcar uma tendência clara daquilo que é a visão da Câmara para uma prática desportiva diferenciadora, porque, de facto, nem todos os conselhos do país têm mar, nem todos os conselhos do país têm uma foz do rio, como nós temos em Viana do Castelo, e, portanto, essa é claramente uma aposta diferenciadora daquilo que estamos a fazer. Daí um dos slogans de Viana do Castelo, Viana, cidade náutica, tem mesmo como objetivo aproveitar também essa beleza natural, Viana do Castelo tem rio, tem mar, daí esta aposta que fazem ao nível do desporto náutico. Se me permite, só mesmo para concluir, não lhe queria roubar muito tempo, nós nestes projetos educativos desportivos, eu quando falo em educativos desportivos, são projetos que são feitos em que nós pomos os miúdos, os alunos, se me permite corrigir a expressão, os alunos das escolas, a praticar desporto, e a praticar desporto fora da escola, que foi, de facto, a outra questão que nós conseguimos ganhar, e eu aqui tenho que fazer uma ressalva e dizer que o mérito destes projetos está nos agrupamentos escolares, está nos diretores, está nos professores, que aceitaram que as suas aulas de educação física passassem a contemplar estas modalidades náuticas. E como é que as aulas são dadas? Muitas vezes os professores não têm uma formação específica para dar estas aulas, e então aceitaram ser coadjugados pelos treinadores das equipas que, como o professor, porque como é uma aula curricular, é sempre uma aula que tem a responsabilidade do professor, o professor é sempre o responsável pela aula, mas no ensino técnico da modalidade, ele é coadjugado pelos treinadores dessas modalidades. E, portanto, o município chamou assim, não só o custo do transporte para o centro náutico, como também o custo da aula, portanto, em que temos que pagar aos treinadores dos clubes que passaram, de facto, a ser treinadores a tempo inteiro. Porque durante o dia dão aulas aos alunos das escolas e, ao final da tarde, dão as aulas aos seus clubes. E, para lhe dar uma ideia, nós, na natação, neste momento, temos 82 turmas no terceiro e quarto ano, com uma frequência de cerca de 1.600 a 1.700 alunos. Na náutica, temos 100 turmas, entre o quinto e o nono ano, onde temos cerca de 2.000 alunos. E, para além disso, temos, quer na natação, quer na náutica, temos a prática da náutica inclusiva e da natação inclusiva. Significa que o município faz outro esforço adicional, com a APPACDM, para podermos ter a prática destas atividades por todos os alunos, independentemente da sua forma física. E, portanto, temos até muito orgulho nisso. Aliás, eu costumo dizer que não pode o município ser o primeiro discriminador na oferta desportiva que faz aos seus cidadãos, aos cidadãos do seu concelho. Isto é um grande investimento que a Autarquia faz, também junto, um trabalho conciliado também com os agrupamentos de escolas. E, na recente gala de desporto do município de Viana do Castelo, o ministro da Educação e da Juventude do Desporto, Tiago Brandão Rodrigues, elogiava precisamente a Câmara Municipal de Viana do Castelo pelo seu papel que está a fazer a este nível de desporto escolar. Sabe que Viana, nós em Viana entendemos que há duas ferramentas muito importantes para a formação dos nossos jovens. Uma é claramente, são as escolas, não é? Nós temos que dar ferramentas aos nossos jovens para eles amanhã serem homens e mulheres de corpo inteiro preparados para trabalhar para qualquer desafio, em qualquer parte do país ou do mundo. e nós também entendemos que o desporto é outra das formas de formar o caráter, de moldar o caráter das pessoas. No desporto, nós aprendemos a perder e a ganhar. No desporto, aprendemos a ter colegas e adversários, a ter quem mandem nós, a saber cair e a saber levantar-nos, a respeitar os árbitros, os dirigentes, os treinadores, portanto, e a respeitar os adversários. E, portanto, isso faz, é uma aprendizagem fundamental para a nossa vida profissional, independentemente da profissão que abracemos. E, por isso, Viana aposta claramente no desporto como forma de formação, como forma de termos cidadãos bem formados para amanhã enfrentarem a sua vida e enfrentarem de uma forma positiva e com saúde. Como sabe, hoje fala-se cada vez mais que as pessoas têm que ter atividade física e nós também entendemos que um cidadão bem formado na sua juventude, bem treinado, vai, com certeza, quando tiver mais idade, continuar a ter práticas físicas que lhe permitem ter uma melhor qualidade de vida. quem conhece bem Viana de Castelo também é visível o investimento feito à autarquia em termos de infraestrutura do senhor variador, engenheiro Vítor Lemos já destacou aqui obras que o município tem feito em vários espaços em Viana de Castelo, eu recordo, por exemplo, o Centro de Alto de Rendimento de Surf e Rem, que tem já, que é já um projeto com renome não só a nível nacional como internacional porque tem captado estágios de clubes estrangeiros que aproveitam as condições naturais de Viana de Castelo para praticar estas modalidades de surf, por exemplo, recordo-me que ainda há muito pouco tempo a Viana de Castelo tornou-se pioneira por receber um primeiro campeonato de surf adaptado, o desporto inclusivo também é uma preocupação do município e concretamente da pasta da sua variação. Claro que sim, tinha que ser porque trabalhando nós com dinheiros públicos seríamos muito mal formados se não olhássemos para os cidadãos de toda a forma independentemente deles terem más formações físicas ou mentais. Acho que o dinheiro público tem que ser bem gasto e nós que somos eleitos temos a responsabilidade de gerir de forma segura e clara os dinheiros públicos e nós no desporto de facto entendemos que o desporto é também uma forma de realização e temos que dar aos jovens que já têm as suas dificuldades que já são discriminados genericamente pela sociedade que ainda não conseguimos atingir um nível de formação que nos permita também nós próprios enquanto sociedade absorvemos todos portanto entendemos que o desporto é uma forma também de realização de crescimento de formação de integração desses jovens e portanto para além das hoje as instalações desportivas terem que respeitar um plano de acessibilidades que não podem discriminar ninguém na prática desportiva e naquela que nós definimos como prioritárias para o Conselho nós tínhamos que promover e portanto daí o facto de termos promovido quer na vela quer no surf quer no remo quer na canoagem uma série de atividades para atletas com deficiência também o facto de termos realizado o primeiro campeonato europeu de surf adaptado foi simbolicamente o mais importante para a Viana porque significou claramente uma aposta no desporto adaptado tivemos o privilégio de ter uma jovem em visual que se sagrou campeã europeia e de facto a Marta Passo inclusivamente ela hoje é uma embaixadora do desporto português através do IPDJ e portanto isso isso enche-nos de orgulho porque o exemplo dela a capacidade de treino de separação que ela tem por fazer um desporto onde ela não vê as ondas ela tem que adivinhar ela tem que aprender a intuir pelo ruído pelos movimentos da onda pelos movimentos da sua pancha de surf qual é a direção da onda qual é a intensidade qual é a altura de facto esse exemplo para nós é motivador para que continuemos nesta aposta do desporto adaptado como forma de que os nossos cidadãos se sintam bem realizados e que gostem mais de viver em Viana do Castelo mas nós não apostamos só na náutica nós essa é claro a nossa bandeira a nossa diria a nossa principal pérola mas também ao nível dos pavilhões temos vindo a requalificar ainda este ano que acabou 2019 acabamos por requalificar mais de 3 pavilhões de esportivos nós trabalhamos nas pistas de atletismo temos duas pistas também totalmente requalificadas nós trabalhamos nos desportos de ar livre onde também temos 6 sintéticos nos últimos 2 anos requalificados nós estamos a construir infraestruturas de apoio às atividades de montanha porque quem tem uma serra de Santa Luzia ainda pertence um bocadinho à Serra de Arga também hoje há muito desporto de ar livre e portanto também estamos aí a construir já construímos um na montaria iremos requalificar uma escola em Mujães também para podermos também na Serra da Padela poder atrair pessoas praticantes para a prática do desporto de montanha quer ele seja de bicicleta quer seja de corrida quer seja de caminhada portanto apiado nós estamos a requalificar escolas para termos pequenos espaços gímnicos que possamos portanto praticar qualquer atividade esportiva e temos um projeto onde envolvemos todas as juntas de freguesia que é também um projeto muito interessante que é vencer a idade com saúde que é um projeto que envolve quase mil idosos portanto pessoas séniores que através de protocolos com as juntas conseguimos que estas pessoas utilizem os equipamentos municipais ou os equipamentos das juntas de freguesia estou a falar das piscinas dos pavilhões das salas gímnicas praticando uma série de atividade física própria para a idade deles por forma a que eles possam também ter melhor qualidade de vida porque como sabe a atividade física é muito importante para a nossa saúde quando se fala em desporto geralmente pensa-se mais na juventude mas de facto também aqui um trabalho que a Autorquia tem realizado ao nível sénior com essa aposta no desporto no fundo que ajuda um envelhecimento mais ativo e como todos nós sabemos isso também ajuda à saúde das pessoas física e mental é também uma preocupação do município e é um trabalho que é realizado em estreita colaboração com o papel das juntas de freguesia que estão mais localizadas que estão mais próximas há bocado falavam um bocadinho das associações dos seus dirigentes dos seus treinadores pelo papel relevante que prestam no desporto aliás não foram as associações desportivas não havia desporto de facto eles é que são os atores principais no território e o município é de facto diria o grande financiador de todo esse filão mas poderemos falar um bocadinho mais à frente das associações desportivas em relação às juntas são outros parceiros importantes porque eles estão no território dispersos pelo território conhecem as pessoas como ninguém sabem onde estão os idosos onde eles estão sozinhos podem fazer este trabalho de proximidade de convidá-los a aderir a estes projetos e portanto este é um projeto que de facto é um projeto que se tem vindo a cimentar hoje temos cerca de um milhar de pessoas com mais de 60 anos nestes projetos o que para nós também é relevante porque sentimos que o desporto não é só a alta competição alta competição é uma fase do desporto hoje felizmente penso que as próprias federações já perceberam isso e hoje aparecem os masters as pessoas com mais de 35 mais de 40 mais de 50 já se organizam campeonatos nacionais campeonatos da Europa campeonatos do mundo para essas idades o que eu acho bem porque é a manutenção de uma prática desportiva que nós temos enquanto jovens mas claramente a aposta de Viana do Castelo tem sido na formação a formação para nós é fundamental que nós achamos que é na idade jovem na idade escolar que nós podemos modificar o pensamento o comportamento a forma de ser e de estar dos jovens e é por isso que nós levamos o desporto à escola que nós apoiarmos os clubes que também nessa fase fazem as suas fases de iniciação à prática desportiva e depois como forma de cimentar esta política nós aderimos aos eventos os eventos nós podemos olhá-los de múltiplos aspectos de apoio à atividade esportiva de cimentação dessas modalidades olhando também uma perspectiva turística de que os eventos tenham retorno turístico porque eles no fundo vão o comércio tradicional os hotéis vão aproveitar digamos todos esses eventos no fundo movimentam muita gente e portanto eles poderão ser olhados nesses diversos aspectos e hoje os municípios de facto têm uma visão integrada daquilo que é o desporto do que são os eventos e portanto e quando nós estamos a falar de eventos estamos a falar de há bocado falámos do primeiro campeonato da Europa de surf adaptado tivemos etapas de campeonato do mundo de surf tivemos uma etapa de campeonato da Europa da canoagem portanto temos vários eventos internacionais por exemplo como a meia maratona Manuela Machado que ocorreu em janeiro e que traz é um evento desportivo que faz parte do calendário galego porque a nossa relação a nossa proximidade com a com a com a Galiza permite-nos isso de facto num trabalho de colaboração ter provas ora são dos campeonatos galegos como é o caso da meia maratona nós trazemos mais de mil galegos correr a meia maratona à Viana do Castelo o que é de facto um feito para nós muito importante para a dimensão da cidade mas como também com o clube de vela de Viana do Castelo o Real Clube de Vigo de vela e a Federação Galega de Vela e a Federação Portuguesa de Vela nós fazemos em outubro o maior evento de otimista portanto vela formação que se realiza na Península Ibérica e são mais de 300 otimistas na água o que a torna claramente a maior prova na Península Ibérica isso para nós é importante porque isso marca os jovens marca as famílias e portanto cimenta aquele esforço de formação que nós estamos a dar com a náutica das escolas e levamos a que muitos jovens optem por fugir às modalidades dominantes e a abraçar estas modalidades que também são modalidades extremamente interessantes e motivadoras porque um golejador é uma pessoa que se tem que superar sozinho na água com onda com vento e ele tem que superar e portanto é também muito desafiante todo este tipo de modalidades náuticas e portanto estas apostas são claramente apostas em através dos eventos nós disseminarmos a prática desportiva e para que aquele evento possa servir como um incentivo à prática desportiva mas temos outros por exemplo nós vamos fazer agora em fevereiro um evento de remo de fundo que é um evento que traz cá tem trazido nos últimos anos mais de 300 roubadores portanto estamos a falar de eventos de Shell Doito e o Esquadri para senhoras portanto trazemos tripulações já trouxemos velejadores olímpicos que vêm aqui de Espanha de Sevilha trazemos de Itália trazemos de Alemanha trazemos de Inglaterra portanto trazemos uma série de tripulações e depois trazemos as nacionais como é evidente e juntamos num fim de semana 300 roubadores o que transforma de facto num grande evento do ramo nacional e internacional e por isso eu diria que para além dos projetos que criamos os eventos são outra forma de cimentar a prática desportiva de incentivar a prática desportiva estamos a ouvir o programa Frontesport a Rádio Antenaminho recordo que temos aqui em estúdio a presença do vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana de Castelo engenheiro Vítor Lemos que nos está aqui a dar conta desta vivacidade que Viana de Castelo respira ao nível do desporto uma terra já de campeões nacionais europeus e mundiais senhor vereador em termos falámos um bocadinho em termos de obras e de muito que a Câmara de Viana do Castelo já tem realizado ao nível das infraestruturas pavilhões parques desportivos ao ar livre com relbados sintéticos há mais algum projeto que esteja que a autarquia esteja neste momento a executar ou a pensar a executar em prol do desporto estamos aqui a falar de grandes investimentos que já têm sido feitos sim e nunca param não é? Exatamente porque o desporto também as modalidades não param de crescer as formas de encararmos o desporto e a sociedade também vai mudando os seus hábitos e os seus costumes em Viana do Castelo existia a Praça de Touros que o município adquiriu foi talvez dos primeiros municípios a declarar o município anti-touradas anti-touradas não significam que nós no país não queirámos de touradas significa que a cidade de Viana do Castelo não é uma cidade onde a tourada seja uma questão típica uma questão a preservar e como não é uma questão a preservar nós acabamos com as touradas em Viana do Castelo foi um assunto que correu muita tinta ainda há de correr com certeza mas nós vamos transformar a Praça de Touros num grande centro desportivo portanto nós abrimos a semana passada o concurso público orçado em 4,9 milhões de euros para transformar aquela Praça de Touro numa grande Praça de Desporto Viana tem ainda algumas lacunas para oferecer a prática desportiva especialmente da esgrima e da ginástica e Viana até é uma cidade onde a esgrima tem muitas tradições nós ainda estamos a lutar arduamente para ver se ainda conseguimos ter uma jovem este ano nos Jogos Olímpicos coxa lá se realizam por causa desta crise na China mas não vamos falar disso não é o espaço próprio para isso mas estamos a trabalhar com uma jovem no sentido de ainda tentarmos apurar para os Jogos Olímpicos portanto a esgrima é uma tradição em Viana e também vamos reforçar espaços para a sua prática desportiva a ginástica que é uma atividade que não havia muito em Viana que nos últimos anos tem vindo a crescer através da escola desportiva essa oferta e portanto precisamos de ter espaços para que os vianenses que optarem pela ginástica possam de facto ter uma oferta para a prática desportiva e portanto e algumas atividades de pavilhão portanto a praça de Touro de Viana será uma espécie de um pavilhão multiusos será uma espécie de um pavilhão multiusos que se vai chamar praça Viana simbolicamente praça Viana onde nós queremos substituir digamos o local o local de uma prática que não é comum no Alto Minho e portanto não somos só nós também estamos satisfeitos porque já vemos também os nossos vizinhos da Póvoa também a transformar a praça deles também pelo menos já anunciaram a intenção Braga também é uma cidade que não aderiu às touradas e portanto em tempos modernos também achamos que o respeito pelo ambiente e pelos outros seres que habitam o planeta também é importante e por isso diria que é porventura um dos últimos grandes projetos ao qual ficarei ligado porque transformar a praça de Touro de Viana numa praça desportiva na praça de Viana vai com certeza dar-nos muito orgulho por termos mais um espaço para usufruição desportiva pelos vianenses depois de grandes obras que o município de Viana Castelo fez ao nível dos pavilhões também o estádio municipal Manuela Machado que também foi alvo de obras que permite ter uma pista olímpica para atletismo então estamos perante aqui um sonho engenheiro Vítor Lemos transformar a praça erguer esta praça desportiva de Viana é de facto um grande projeto que tenha em mente realizar sim nós de facto este era um projeto que nos surgia para dar seguimento estamos aqui a falar de mais de 10 anos de trabalho era um projeto que nos surgia pelos seus custos pela 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 porque como sabe os orçamentos municipais são limitados nós acabamos de sair de uma crise e portanto não vivemos em abundância infelizmente o desporto não é hoje uma atividade apoiada por fundos comunitários portanto isto tem que ser claramente com as poupanças municipais com o investimento municipal puro e duro e portanto era um projeto que nós já tínhamos tentado em 2018 lançar com uma base claramente mais baixa foi um concurso que ficou deserto obrigou-nos a revisitar o projeto a reformular o projeto e agora sim pensamos que está tudo em condições para que este projeto dentro de cinco meses arranque para marcar claramente a apetência de Viana do Castelo pela sua qualidade de vida pelo respeito pelo ambiente pelas claras condições ambientais que temos para a prática de desporto e que também pretendemos marcar porque entendemos que o desporto claramente vai marcar estes jovens para o amanhã eles irão ter outra qualidade de vida irão expectar outra forma de encarar a vida outra forma de praticar desporto não só na alta competição mas também no lazer na recriação e é isso que nós pretendemos construir em Viana do Castelo é um conjunto de infraestruturas que permitam aos vianenses usufruir até melhorar aquilo que a natureza nos bafejou nós temos um estuário lindíssimo temos o Atlântico que é fabuloso temos a montanha as marginais dos rios das praias e é isso que nós temos que encarar hoje como prática desportiva é evidente que nós gostaríamos de ter equipas na primeira divisão já temos três já temos no voleibol já temos no hockey patins já temos no futsal feminino não é possível hoje sem a colaboração da sociedade civil entrarmos em grandes aventuras noutras modalidades mas não as tendo temos que ter os cidadãos a mexer e é isso que nós pretendemos a política desportiva de Viana é transversal é desde a formação desde a alta competição depois até ao lazer nos masters e depois já nos séniores termos a possibilidade de ter prática desportiva para todos os cidadãos de Viana do Castelo aproveitando aqui a presença do vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo o engenheiro Vítor Lemos recordo que a autarquia realizou há poucos dias a sua quarta gala do desporto onde juntou dezenas centenas de jovens de clubes de associações que têm embrulhado nas mais diversas modalidades recordo que estiveram presentes atletas que conquistaram um total de 240 títulos foram atribuídos galardões cerca de 150 atletas premiados conquistaram por exemplo um total de 193 títulos nacionais federados há um promenor interessante também divulgado nessa gala que das 34 modalidades que são praticadas no Conselho de Viana do Castelo por exemplo 25 venceram títulos na época desportiva passada engenheiro fazendo um pequeno mais um balanço desta gala do desporto de Viana do Castelo onde foram então brindados estes campeões nacionais europeus e mundiais é mais um exemplo do orgulho vianense se me permite e eu agradeço que tenha também amarrado o tema da gala do desporto até porque o Correio do Minho deu nota disso e portanto nós também estamos gratos ao Correio do Minho pela divulgação da gala de facto nós entendemos ao fim de alguns anos de variação que o desporto precisava de mais algum elemento de conhecimento para a população nós sentíamos que os clubes cada um sabia de si poucos sabiam de tudo os atletas que eram campeões não eram muito valorizados e aquilo que nós entendemos porque é que nós fomos para a gala a gala justifica-se essencialmente como forma de promoção e de homenagem ao trabalho incessante dia após dia mês após mês de atletas dirigentes treinadores porque não é fácil ter um título campeão nacional é preciso muito trabalho e depois é preciso talento e então aquilo que nós pretendemos com a gala foi homenagear de facto os campeões para que eles sejam exemplo para os seus colegas porque normalmente um jovem em formação um jovem campeão ele é campeão na sua modalidade esportiva ele é campeão no seu relacionamento ele é campeão na escola e é isso que nós queremos nós queremos formar cidadãos e entendemos que a gala era a forma de promover a primeira gala a primeira gala nós tivemos 117 atletas o que para nós já foi uma surpresa até mais de 100 títulos nacionais já foi uma surpresa e hoje como bem disse os títulos nacionais já superam os 200 foram quase foram 159 atletas distinguidos e de facto nós juntamos toda a família desportiva vianense e é uma homenagem coletiva a estes atletas é um momento onde ao bocado o vereador destacava precisamente isso é um momento também onde se valoriza o papel o trabalho dos clubes e das associações que estão por trás dos jovens que depois dão os tais títulos mas ao bocado destacava precisamente o papel das associações é um momento de exaltação de toda a comunidade desportiva vianense toda a família como eu lhe costumo chamar desportiva vianense nós temos quase 70 temos mais de 60 coletividades de desporto federado temos algumas coletividades que não estão no desporto federado porque como são as danças como são algumas modalidades marciais cujas federações ainda não conseguiram o estatuto de utilidade pública para poderem operar como federações e nós tentamos para além de premiar no fundo de mostrar a toda a comunidade quem são os atletas nós também no fundo depois escolhemos quem é o atleta do ano o masculino o feminino quem é o atleta a regulação o masculino e o feminino o dirigente o treinador a associação o clube e depois o município também entendeu criar mais dois prémios que distinguem pessoas ou personalidades que uma é a homenagem normalmente levámos ex-atletas como já levámos a Manuela Machado o Rui Souza este ano levámos a Ana Lídia Torre uma 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 atleta que infelizmente por razões de saúde terminou bem cedo a sua carreira mas não quisemos deixar por isso de homenagear porque ela simboliza também muito para o para os para os jovens do sacrifício que é o desporto e também homenageamos um anónimo das associações esportivas que já anda há 40 anos a trabalhar por trás das associações esportivas e que também como é uma pessoa que não 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 aparece não é presidente também quisemos simbolizar aqueles que trabalham aquelas formiguinhas que trabalham no dia a dia nos clubes também pretendemos isso por outro lado se me permite ainda dizer-lhe que nós aproveitamos a gala do desporto para editar um livro e para fazer uma exposição das fotografias dos campeões nós temos no nosso interface no rodoviário no interface rodoviário em Viana do Castelo temos uma sala que é a sala dos campeões onde expomos as fotografias de todos os atletas mas fazemos mais nós fazemos também um périplo para as escolas com esta exposição por forma que os colegas das escolas olhem para os seus colegas campeões porque eles às vezes nem sabem eu recordo a primeira exposição que fizemos nós temos uma jovem que é campeã de tiro e quando nós levamos a exposição à escola eu vi a cara de espanto de muitos colegas mas fulano é campeã nacional nem sabíamos que ela praticava tiro e isso é que é importante que a gente faça no fundo eventos que sirvam para promover para dignificar o desporto e que no fundo esta gala que é a exaltação de todo o trabalho que as associações fazem porque eu continuo a dizer os pilares dos desportos estão nas escolas através dos projetos que temos e nos clubes pelo seu trabalho pela sua atividade regular pelo dirigismo anónimo e por muitos centenas de treinadores que não ganham nada a estar no desporto e que dão a sua vida dedicando à formação dos nossos jovens Sr. vereador estamos mesmo quase no final deste fórum de desporto da Rádio Antena Minho não sei antes de colocar uma última questão que tem a ver com o projeto de candidatura de Veno de Castelo à cidade europeia do desporto no ano de 2022 não me falha a memória gostava de saber é uma vontade é um desejo é uma candidatura para avançar como é que está esse trabalho nós manifestamos já oficialmente a nossa intenção sabemos que há duas cidades que vão apresentar candidaturas no caso Viana do Castelo e Leiria e portanto estamos a elaborar a nossa candidatura aliás Braga já foi capital europeia do desporto nós queremos apenas ser cidade europeia do desporto porque achamos que temos condições para isso por um lado o número elevado de infraestruturas temos mais de 140 infraestruturas ao serviço do desporto o número elevado de eventos mais de uma centena de eventos entre internacionais nacionais regionais locais portanto a grande oferta desportiva há bocado falou nós temos 35 modalidades praticadas oficialmente em Viana do Castelo aliás somos mesmo o quarto conselho na diversidade da oferta desportiva temos também uma assumimos o desporto para todos como um um objetivo claro do município por isso esta candidatura faz todo sentido iremos trabalhá-la com unhas e dentes para que em outubro novembro deste ano possamos vencer este concurso esta candidatura à cidade europeia do desporto que faria todo sentido para Viana do Castelo face ao trabalho que temos vindo a desenvolver município escolas coletividades dirigentes treinadores atletas todo um conselho em movimento em prol do desporto e portanto ficaria bem que em 2022 Viana fechasse este ciclo com este grande evento que é ser a cidade europeia do desporto e quem sabe a semana de abertura ou o grande coração desta cidade europeia do desporto Viana do Castelo possa ser essa praça do desporto esse projeto acredito que todos vamos trabalhar para isso muito bem agradeço então a presença em estúdio do vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo o engenheiro Vítor Lemos que agradeço a disponibilidade para se ter deslocado aqui até a cidade de Braga para estar connosco muito obrigado e foi um prazer estar convosco nós é que agradecemos então a presença ao engenheiro Vítor Lemos então por nos dar um pouco aqui conta da vivacidade da forma intensa como Viana do Castelo também vive o desporto e prepara também a sociedade para ser cada vez mais saudável prepara também os jovens um projeto educativo a nível desportivo que promove também esses hábitos de vida saudável mais de uma vez engenheiro Vítor Lemos obrigado pela sua presença eu sou Miguel Machado chegamos ao fim então aqui nesta edição do Fórum de Esporto recordo que no controle técnico desta edição esteve o José Carlos Fernandes vamos até si mais um Fórum de Esporto da Rádio Antena Minho este programa teve o patrocínio Fevereiro é o mês do amor o mês do romance e por isso o mês de estar em forma em Fevereiro treine no Aquafit com 100% de desconto venha até o Aquafit no centro de negócios em Sequeira Braga Liga o 253-674-291 ou vá até aquafit.pt Doutra Arte da Madeira porque adoramos criar conhece o que queremos para si Doutra Mobiliário Contemporâneo Clássico Rústico Cozinhas Carpintaria e Arte Sacra onde o detalhe os elevados padrões de qualidade e a experiência adquirida permitem-nos sentir a Arte da Madeira e levá-la até si Doutra Arte da Madeira Travessa ponto padrinha número 8 LOMAS Telefone 253-010-529 ou em www.doutra.com Termoplast Películas de Segurança e Proteção Térmica Desde 2006 que garantimos um serviço que lhe oferece segurança conforto privacidade e a qualidade de vida de todos os teus clientes tanto em casa como nas estradas Aproveite já a grande campanha de promoção que temos para lhe oferecer 30% em películas e 50% no restante da loja Termoplast Esclareça as suas dúvidas Conheça as nossas instalações e solicite um orçamento sem qualquer compromisso Termoplast A sua segurança O seu conforto O nosso sucesso Visite-nos na Estrada Nacional 101 número 77 em Nogueira, Braga Ligo 253-099-102 Recife Desmontagem de Veículos Limitada Possuímos cerca de 3 mil viaturas 80 mil peças informatizadas e em janeiro de 2020 abrimos o nosso site com a compra de peças reutilizáveis online Compramos qualquer tipo de veículos recolhemos gratuitamente e emitimos certificados de destruição na Wara Recife Desmontagem de Veículos Limitada Centro de Recessão e Desmantelamento de Veículos em Fim de Vida Em Braga No Parque Industrial Sobreposta Telefone 253-690-662 e também em Viana de Castelo Chaves e Vila Real Fórum Desporto A análise do fim de semana desportivo na Rádio Antena Minho